Para fazermos esta montagem provisória, precisamos de uma linha que seja de uma cor contrastante com a linha que vamos trabalhar. Além disso, convém que seja uma linha de algodão ou bambu, uma fibra que não tenha tanto pelinho como a lã, que é para não agarrar e não ser difícil depois retirar do nosso trabalho. Neste caso, eu vou utilizar uma linha de algodão e vou começar por montar nesta linha de desperdício o número de malhas que eu necessito para o meu trabalho. Começo por fazer um nó ajustável, coloco aqui na agulha e como isto é uma montagem provisória e depois esta lã vai ser retirada, vou utilizar uma montagem simples e monto o número de malhas que seja necessário no meu esquema. Assim que tenho o número de malhas necessário montado, posso cortar este fio, já não vou utilizar mais e agora vou começar a trabalhar com a lã do meu trabalho. Deixo ficar aqui um bocadinho de lã e vou começar a trabalhar diretamente na lã do meu trabalho e seguindo o meu esquema. Neste caso, eu vou fazer uma primeira fila em meia. É só irem trabalhando aqui cada uma das malhas. Chegamos ao final da primeira fila, temos todas as malhas que necessitamos. Esta primeira malha está um bocadinho solta porque foi aqui que nós começamos a introduzir a nossa linha, mas agora que viramos e continuamos a trabalhar de acordo com o que diga o nosso esquema, esta será a nossa segunda fila e esta lã já vai ficar, claro, mais fixa. Portanto, eu agora trabalharia de acordo com o que dissesse no meu esquema. Eu continuei aqui mais um pouco, fiz aqui uma pequenina amostra e, de facto, se o nosso esquema pede uma montagem provisória, a um determinado momento vai-nos pedir para nós irmos apanhar essas malhas da montagem provisória para podermos trabalhar num outro sentido. E, então, neste caso, por isso é que é bom utilizarmos uma cor contrastante, nós conseguimos ver que cada uma daquelas ondinhas corresponde a uma malha. Portanto, nós colocamos assim na nossa agulha e vamos apanhar cada uma destas ondinhas é uma malha. Reparem, eu vou reintroduzi-las na agulha. Quando estamos a chegar aqui ao final, temos de ter o cuidado de abrir bem o trabalho para ter a certeza que apanhamos todas as ondinhas, que não fica por aí nenhuma perdida. Já estão todas aqui nas nossas agulhas e agora o que temos que fazer é desmanchar a nossa montagem, ou seja, retirar aqui a nossa linha verde. E isto realmente faz-se bem com a ajuda da outra agulha. Reparem, eu vou puxando. À medida que vamos soltando a linha, já vemos como ficaram ali na nossa agulha as nossas malhas perfeitamente colocadas e temos o trabalho prontinho para continuarmos a trabalhar.